Nessa edição de Cozinhando com a Pixar, receberemos a visita do nosso querido monstro marinho, Luca. Ele nos ajudará a preparar uma bela porção de macarrão trenete ao pesto. Pra começar, colocamos alho, sal e um pouco de manjericão em um morteiro. Obrigado, Luca, mas eu acho que isso é uma alga. Logo, esmagamos todos os ingredientes com um pilão até formar uma pasta. Enquanto mesclamos os ingredientes, vamos adicionando azeite de oliva. Colocamos algumas nozes, um pouco de queijo pecorino e parmesão. Vamos incluir um ingrediente de cada vez e adicionar o azeite de oliva até obtermos uma consistência cremosa e espessa. Depois, enchemos uma panela bem grande com água. Felizmente, nosso amigo entende tudo de água. Você tá lindo, Luca! Assim que a água começar a ferver, adicionamos o sal grosso, as batatas em cubo, o feijão verde e o macarrão trenete. Graças, Alberto! Cozinhamos a massa até o ponto al dente. Separamos um pouquinho da água e escorremos o restante. Ah, esse vaporzinho é relaxante, não é? Mas sempre tome cuidado pra não se queimar, tá bom? Na hora de servir, começamos pelo nosso molho ao pesto. Ué, mas onde ele foi parar? Ué, cuidado, galera! Tá bom, não podemos negar que é uma forma bem original de servir. Agora usamos um pouco da água que tínhamos reservado, seguida pela massa e pelos vegetais. Quando os ingredientes estiverem misturados e o prato estiver bem cremoso, pegamos um garfo e começamos a girar. Ou comemos da forma que acharmos melhor. Buon appetito! Siga esta receita para preparar um delicioso macarrão ao pesto em casa. Siga esta receita para preparar um delicioso macarrão ao pesto em casa.